Oi Cristiano, tudo bem? Cabo Emerson do Corpo de Bombeiros. Vou passar as ocorrências do dia 25 ao dia 28 para você e sua equipe. No dia 25 não foram tantas ocorrências, mas porém a gente contou com uma emergência clínica. Emergência clínica é aquela pessoa que passa mal, que tem algum mal súbito. E a gente em parceria com o SAMU, quando tem emergência clínica a gente passa para eles ou nós atendemos. Então como a gente tem essa parceria de sucesso com o SAMU aí, aí eles foram atender. Quando cai aqui a gente passa para eles e quando eles estão ocupados a gente mesmo vai atender essas ocorrências. Tivemos um acidente de trânsito, porém não teve vítimas, a gente foi até o local. Mas não tinha vítimas, não teve vítimas, foi só danos materiais mesmo. O que preocupa nesse dia, no dia 25, são as quedas, né? Desde a semana passada aumentou bastante as quedas da própria altura, de um nível ao outro, né? Quando a pessoa cai de escada ou cai de cima do telhado, né? Aumentou bastante o número de quedas. Foram três quedas no dia 25, um acidente de trânsito com vítima. A pessoa foi levada, a vítima foi levada até o Nesp, né? Teve um incêndio em veículo e dois incêndios em vegetação. Eu quero salientar a parceria com o SAMU, que é muito importante para a gente, né? E para a população, essa parceria aumentando a qualidade do atendimento. No dia 26, a gente tivemos um treinamento de brigada em Bofete. O Cabo Correia está desenvolvendo esse trabalho junto com o subtenente Celestino, onde a gente dá apoio para as cidades vizinhas, como Bofete, AIMB, Areópolis, no treinamento das brigadas de incêndio dessas cidades, né? Facilitando muito a pronta resposta nesse tipo de ocorrência. Isso facilita muito para a gente e facilita também para as pessoas, né? Que precisam de se sanar esse problema naquele momento. E tivemos também três acidentes com vítimas. O que chama a atenção é que nesses três, dois acidentes, acabaram que o carro acabou tombando, né? As vítimas foram socorridas até o Nesp. Teve também um incêndio em veículo. E também uma pessoa que acabou caindo do telhado, né? Também teve que fazer uma manobra para tirar ela de cima do telhado, mas foi de grande sucesso. Também tivemos... São quatro incêndios de vegetação. Um animal em situação de risco. De novo, uma queda da própria altura. O incêndio de vegetação em AIMB, né? Que no caso a gente já tinha dado treinamento em AIMB. E eles, pronto, já foram lá e sanaram o problema, né? Já resolveram a sua ocorrência de incêndio em vegetação. E uma queda de nível outro, provavelmente de escada. Além de insetos agressivos, né? As abelhas aí migrando novamente. Elas estão migrando e acabam aí parando em algum lugar. E a zoonose também apoia muito a gente nessa questão das abelhas. No dia 27, começamos os dias com um acidente de trânsito. Tivemos uma solicitação de uma pessoa que estava passando mal, mas a gente foi até o local. A gente já se deslocou até o local, mas a pessoa não quis ir até o hospital. Foram três ocorrências de incêndio de vegetação. Novamente, ressalta aí a queda da própria altura, né? São três quedas. E a gente também, acho que devido à ventania, né? Algumas árvores ficaram meio pendendo para cair. Aí ligaram para a gente. A gente também fomos lá e resolvemos cortar as árvores que estavam em perigo de queda iminente. E também um incêndio de vegetação em São Manuel. E a brigada que a gente já deu treinamento lá, resolveu a situação. E no dia 28, foi um corte de ave, duas quedas da própria altura e quatro acidentes de trânsito com vítima. O que chama a atenção nesse dia, no dia 28, né? Foi essas pessoas que acabaram se ferindo em acidentes de trânsito, né? Lembrando que o acidente de trânsito, o importante é... Para evitar o acidente de trânsito, é manter a atenção no trânsito, né? Não usar aparelhos celulares, prestar atenção realmente no trânsito. Tudo bem? Só salientando uma coisa que é muito importante nos incêndios de vegetação, principalmente na propriedade rural, é que sejam feitos os aceros em volta da propriedade. Porque se por acaso aconteceu um incêndio, o que é acero, né? Quando a pessoa deixa capinada uma faixa, uma faixa de vegetação, deixa capinado bem baixo ou até na terra. Para que se aconteça um incêndio, o fogo não passe daquela faixa e atinja a propriedade. Isso é de suma importância para a segurança da propriedade e das pessoas, né? Animais. Porque em situações que tenham muito incêndio de vegetação, a gente vai por ligação, né? Cai a ligação, a gente vai e atende. Se tiver muitas pessoas com problemas de incêndio de vegetação, a gente não consegue atender naquele momento. Então é importante o uso do acero em propriedades rurais. Obrigado a todos aí e fiquem com Deus. Obrigado a todos.